O que não dá dinheiro ou não dá voto, o povo não se preocupa. Digo pessoas públicas, pessoas que têm poder aquisitivo, que podem fazer alguma coisa, como, por exemplo, a esfera pública lidar com os animais soltos nas ruas, sejam prefeituras, Estado ou até mesmo a União. Então, existe legislação dos animais para ajudar nesse sentido, lembrando que os animais também, se não forem cuidados, assim como os seres humanos, pode dar problema, é uma questão de saúde pública, um animal raivoso, falta de comer, beber ou por abandono, ele ataca pessoas, ou ele fica, dependendo da raça, numa carência grande, ao ponto de ele ficar se oferecendo para alguém adotar ele para qualquer lado. Falo isso porque há pouco, caminhando, um cachorro vem me seguindo, louquinho, para que eu levasse ele para casa. Ele viu que eu acabei um tanto à mínima, ou até mesmo chotei ele, foi para um outro grupo, um casal que estava passando, foi atrás. Olha só que complicado isso. Eu, a priori, até pensei que o cachorro ia me morder, mas depois eu vi que ele estava me cheirando e queria me seguir. Não é a primeira vez que isso me ocorre. Mas eu fico muito chateado e muito sentido com o fato dos animais estarem abandonados. Tanto por pessoas que às vezes adotam e não ficam muito tempo jogando na rua, como pelo poder público, que colhe muitos impostos. Eu poderia ceder um terreno, servir de moradia para os cães, e fazer ajuda para os cães, e alimento para eles, para que os cães não fiquem nas ruas, fazendo mal até mesmo. Outras pessoas, existe campanha de castração pela via pública, mas só isso não adianta. Tem que trabalhar para avançar, para colher de fato esses animais, tanto fazendo o bem para eles, como para os próprios seres humanos, e vão caminhar e não vão ter nenhum de sabor nesse sentido. Mas como estava dizendo no começo, essa pauta não dá votos para os políticos, e não dá dinheiro ou retorno para aqueles que, porventura, possam criar uma ONG com parceria pública a fazer algum tipo de coisa, não ONG, obviamente, porque a ONG é organização não governamental, com esse destenho, escaso, tanto no poder público, pessoas privadas que têm condições de ajudar, os animais estão aí a sofrer. E pessoas caminhando podem sofrer algum ataque. O curioso é que essas pessoas se perguntaram para elas, se forem dar gatas, se gostam de animais, elas vão dizer que sim, se crêem em Deus, elas vão dizer que sim, mas desprezam a criação de Deus, os animais, a criatura do Senhor.